Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Uma de costa pra outra, descendo até o chão, vai, 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 na competição, vai, 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 eu vou, vai, vai, vai também, vai, 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 ou não vai? Uma de costa pra outra, descendo até o chão, vai, 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 na competição, vai, 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 eu vou, vai, vai, vai também, vai, 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 ou não vai? Uma de costa pra outra, descendo até o chão, vai, 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 vai Descendo até o chão, vai, 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 na competição Vai, 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 vai Na competição, vai, 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 eu vou, vai, vai, vai também Vai, 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 ou não vai? DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Uma de costa pra outra, descendo até o chão, vai, 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 vai Na competição, vai, 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 vai